Chegou um momento que eu ligou e falou, cara, esse moleque tem que ser cantor. Eu sempre falo que a FM Dia foi a rádio que lançou o Mumuzinho. Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Zeca, Dudu, Dudu, Mumu, Mumu, Dilcinho. Os caras cantam a música do Pique Novo. Os caras cantam a música do Gustavo Lins. Quem vai no show do Menos é Mais, tem só uma grande diferença. Fui para o estúdio, gravei quatro músicas e fui lá para Riachuelo. Aí começou a minha vida. Fui para Riachuelo, lá no centro da cidade, em uma rádio chamada FM o dia. O som do Dilcinho era muito rejeitado, era uma coisa assim, o que é esse cara, mano? O que esse garoto está fazendo? Pop? Guitarra? No samba? No pagode? Ele prefere comprar uma motinha do que investir em uma qualidade de um bom estúdio, de comprar um instrumento para aprender. Fala, galera! Começando mais um Bulldog Show. Hoje com ele, meu irmão, Mumuzinho. Obrigado, meu irmão. Quando você me chamou, primeiro que eu fiquei feliz e fiquei preocupado, ao mesmo tempo. Feliz porque eu falei, cara, o Tuca sempre foi um cara muito reservado, o Tuca sempre foi um cara que é sempre por trás, né, de uma grande gestão, de todo o processo da FM o dia, né, junto com a Gigi e tal, e liderar essa grande curiosidade que é a FM o dia para a gente, nós, músicos e cantores. E eu ver o Tuca apresentando, eu falei, cara, o Tuquinha está mudando esse cara, mano. O Tuquinha está... O Tuquinha mudou esse cara. E foi legal pra caramba. E preocupado eu fiquei porque eu falei, cara, eu vou falar o que eu quiser falar, mano. Então, eu sei que essa entrevista aqui vai ser a que a galera vai mais dar like lá, porque eu sei que a galera gosta. Não temos dúvida disso. Eu sei que a galera gosta. Eu sei de Magalhães Bastos, morou em Realengo, vivi em Padre Miguel, foi em Padre Miguel que as primeiras oportunidades de trabalho surgiram, como cantor, né, gente? Porque esse cara aqui é igual aquele jogador versátil, né, Tuca? Joga pra todos os lados, joga em todas as posições. Interpreta, canta, imita, faz de tudo. É, eu tenho uma visão, eu tenho uma visão no entretenimento hoje, eu penso como um americano, penso, assim. Assim, um americano é só no Brasil que tem essa coisa bem, bem, bem vivendo. Agora, muito mais saindo do retrocesso, dessa questão do artista fazer só uma coisa. Eu não. Eu cheguei, eu comecei a minha vida como ator. Então, assim, eu fiz teatro, eu fiz Seide Quintino, eu não tinha grana, aí fiz o Nós do Morro, então eu queria ser ator. Eu não queria, nunca tive pretensão de ser cantor. Era teu sonho ser ator. Nunca, nunca imaginei na vida estar nos palcos, fazendo show, nunca. E você começou fazendo os trabalhos, né? Eu comecei fazendo como ator. Então, como você falou, Padre Miguel ali, na verdade, eu saí de Realengo, né? Fui morar em Magalhães Bastos, ali na capelinha ali, e depois eu tive que ir pra Realengo, Padre Miguel, Bangu, porque ali aconteciam as grandes oportunidades de trabalho, de pagode, de eventos. Então, ali que foi que a minha vida começou. E a primeira pessoa me deu a oportunidade, é porque se confunde um pouco, né? Na música, bem depois que eu comecei a atuar, porque eu comecei a atuar, comecei a fazer essas coisas, e aí um produtor chamado Biravai, que é muito conhecido, nosso Biravai, foi o cara que falou, cara, esse cara é diferente. Vamos prestar atenção nesse cara. E aí começa a história do Mumuzin surgindo no cenário da música. Mas aí me conta uma historiezinha só. Teve né, o Biravai, claro, que enxergou ele esse lá do cantor, mas aquela história que, claro, como aquela pitada cômica de Mumu, mas tu fez medusa de papéis, e aí tu falou que teve um negócio que tu falou, porra, mano, não gostei mais disso aqui não, acho que eu vou cantar, cara. Na verdade, ô Tuca, eu tenho uma história muito legal, que eu nunca contei isso pra vocês, nunca contei, e acho que era em 99 ou 2000, assim, 2001, eu comecei fazendo os teatros e tal, os filmes, coisa e tal, eu fiz o Cidade de Deus em 2000, como figuração ali e tal, e eu dei a sorte de estar na capa do filme, depois eu tava ali, conheci o Seu Jorge, conheci a galera, todo aquele elenco do Cidade de Deus. Então ali foi o primeiro trabalho que eu fiz como ator. Quando eu fiz aquilo ali, aquilo me despertou a arte, eu comecei a ver o Seu Jorge com violão, tocando. Nesse processo de atuar, de fazer as coisas, eu falava, cara, eu gostei da música, eu vi o Seu Jorge tocando e tal, eu falei, cara, gostei. E aí eu comecei a me dar a chance de poder cantar nas rodas de samba em Realengo, em Magalhães Bastos, ali, comecei a cantar. E um grupo chamado Chocolate Sensual, que na época era um grupo que sobressaía muito na região, eles me levavam em todos os lugares de show. Eu fui um, o nego me aplaudia, eu fui outro, o nego aplaudia. Eu fui um, o nego, canta mais um, deixa ninguém cantar, deixa ninguém cantar, pô, esse nego é engraçado, pô, tinha ele cantar. E, na verdade, cara, chegou um momento que o nego falou, cara, esse moleque tem que ser cantor. Então, dali eu peguei essa ideia, chamei um amigo meu, que era vereador na época, Renato Moura, com o dono de um posto de gasolina, peguei esse dinheirinho, falei, ele me emprestou 4 mil reais na época, eu fui pro estúdio, gravei 4 músicas e fui lá pra Riachuelo. Aí que começou a minha vida. Fui pra Riachuelo, lá no centro da cidade, uma rádio chamada FM o Dia. Vocês conhecem? Cara, e ali começou a minha história, porque o mumuzinho mesmo começou depois que eu fui na FM o Dia, eles ouviram o meu trabalho e eles falaram, cara, as 4 músicas são maravilhosas, só que ela não tem condições de tocar a rádio, porque o som tá muito ruimzinho, tá muito fraco. E, realmente, a gente não tinha condições. E aí, o Nica mandou eu procurar o Lelê e o Bruno. E aí eu procurei o Lelê e o Bruno, fizemos a amizade, gravamos Mande o Sinal. Aí, pum, estourou a música aqui na FM o Dia. E aí não parei mais. Desde 2011. E você se lembra qual foi a primeira vez, quando foi a primeira vez que sua música tocou na rádio FM o Dia? Lembro. Com o Olavo Magalhães Bastos. E eu lembro... Foi Mande o Sinal a primeira, né? Foi Mande o Sinal, irmão. Bom, eu entendo... Grupos, cantores, eu entendo... Eu sei o que vocês sentem, porque eu senti isso. E eu sempre falo que a FM o Dia foi a rádio que lançou o Mumuzinho. Se alguém me perguntar, cara, qual foi a primeira rádio que lançou o Mumuzinho? Pro Brasil. Foi a FM o Dia. Então, a FM o Dia tem uma importância muito grande. Pô, hoje, graças a Deus, vivo de música, vivo bem, tem uma série de pessoas por trás que curam da minha carreira, curam da minha vida. Então, se eu não fosse a FM o Dia... Por isso que eu falo pro Tuca que o Tuca tem que estar sempre de olho na renovação. E isso a FM o Dia faz super bem. Eu acho que a FM o Dia tem um papel muito importante pros jovens que querem tocar na rádio, mas eu fico observando que tem muita gente querendo tocar só. Tocar. Ah, eu quero tocar na FM o Dia. Mas tem que ter um diferencial. Tem que ser diferente. E eu falava, cara, eu quero... Eu tenho um diferencial. Porque eu sabia. Qual é o seu? Meu diferencial? Eu acho que é... É pensar fora da casa. Eu acho que é... Eu tenho o meu lado cênico, eu sou ator, então eu levo... Eu levo muita interpretação no palco, é... 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 Marcação de palco. Eu gosto de tomar conta do espaço. A gente aprende isso no teatro. Sim. A gente tá... Eu tô disposto a fazer um personagem, a criar característica de figurino. Então, o cara tem que ter um diferencial. Não pode ser a mesma coisa que tem um outro aqui, tem outro ali. Então... Mas é mais carinho desse diferencial também. A vontade? Vontade? A vontade, assim, de fazer, igual você falou. Justamente. A tua mãe ligava, não é aquela vontade, tipo assim, pô... Quero ser famoso, mas pô... Não me tocam. Cara, justamente. Pô, não quer tocar? Justamente. Assim, você falou, você foi lá pra receber o não, mas pra fazer, virar um sim. E não vai ficar se lamentando do não, né? Você falou, eu vou buscar o sim. Vou buscar o sim. Eu vou fazer o teatro, eu vou lá no Bruno e Lelê, eu vou não sei aonde. Eu acho que assim, todo mundo, eu já tive, eu já tive no meu momento, falar, porra, mano, as coisas não estão dando certo, porra, a minha música não está tocando, o cara... Mas o artista, ele se cobra muito. Quer dizer, ele cobra muito e se cobra pouco. Entendi. Entendeu? Porque ele fala, cara, igual um dia na época com o Tuca, porra, eu cobri o Tuca de minha música tocar no rádio, ele falou, cadê a tua música? Eu falei, não tem. Então, às vezes, o cara é muita ansiedade pra tocar na rádio, mas o cara também, ele prefere comprar uma motinha do que investir numa qualidade de um bom estúdio, de comprar um instrumento pra aprender, de fazer uma promoção na rádio, e entender que a rádio, cara, é uma via de duas mãos ali, cara. Você injeta e você recebe. Então, é igual o coração, é o sangue e pulsando aqui, ó. Então, quando a gente entende isso, que hoje, os artistas, os novos, eu estou falando dos novos, a galera que está em casa e que tem um sonho de tocar, não só na FM o dia, que tem um sonho de tocar no Brasil inteiro, na trans, ou em qualquer rádio, na band, na Piatã, enfim. Eu acho que a gente tem que ter um diferencial. A gente tem que chegar nas rádios com diferencial. E eu cheguei com diferencial, porque, assim, eu falava, cara, eu preciso ser diferente, eu preciso ser um cara seguro no palco, eu preciso ser um cara que, porra, eu tenho vontade, eu tenho... cara, eu vou fazer isso com o que acontecer, eu não vou desistir, eu estou preparado para tomar um não. Se eu tomar um não, mas vai ser um não, que esse não, lá na frente, eu vou transformar em sim, como eu falei. Então, isso faz parte de toda uma construção de carreira, entendeu? Quem falou muito de você foi o Dudu Nobre. Ah, isso me ajudou muito. Então, porque você já deu para perceber que você não é uma pessoa acomodada, como você mesmo está falando, você sempre batalhou, correu atrás, e o Dudu Nobre falou isso. Falou exatamente que você, que, tipo assim, tem muitos talentos por aí que não fazem ou não fizeram o que você fez. E ele parece que te conheceu, foi numa roda de samba em Padre Miguel. Você era, acho que era cantor do Trânsito Livre, não é isso? Exatamente. Está sabendo bem. Caraca, você está brifado, hein? Não desabou. E ele, tipo assim, ele apostou muito em você porque ele viu isso, que você correu atrás, você foi atrás, você buscou isso. E aí, conta para a galera como é que foi, como é que surgiu esse convite do Dudu Nobre, que parece que você trabalhou dois anos com ele como back-book. Trabalhei como back-book, assim, é porque a história, eu já fiz tanta coisa na minha vida que chega uma hora que se confunde, assim, ator, cantor, fez isso, fez aquilo. O Dudu, ele apareceu na minha vida numa época que eu ainda eu precisava me firmar, eu ainda precisava mostrar o que quem é monuzinho, o que esse monuzinho faz. Então, o Dudu, ele entrou num processo muito importante porque ele me deu voz para muitos lugares. Por exemplo, eu sou um dos poucos artistas novos, eu não vou falar, o Thiago fica me zoando que eu falo que eu sou artista novo, ele fala que eu sou velho. Ele fica falando que eu falo para ele que eu sou nova geração, ele fala, monuzinho, tudo é nova geração. E é engraçado porque assim, eu sou um dos poucos artistas cariocas, tá? Eu digo nessa geração, Ferrugem, Dilsinho, Suel, essa galera, eu vou dizer, não nova geração, essa galera, o Ferrugem, o Dilsinho, sim, mas o Suel, Sorriso Maroto, essa galera da antiga, eu sou um dos poucos que pisei no caracão. Mas você está onde? Você está no... Você está nas antigas ou você está no novo? É. Só para entender, eu fiquei com o Ferrugem. Você falou de Sorriso e Suel, aí você falou de Ferrugem, Dilsinho, só Ferrugem, Dilsinho, que eu não sou, não era um grande pagodeiro, eu sei que você tem uns 10 aninhos já mais na estrada. Não, é, tem muito tempo. Não, mas peraí, deixa eu ver. Corta isso aí, é porque eu confundi. Eu vou voltar no raciocínio. Vou voltar. Peraí. É, eu sou de uma geração, eu sou de uma geração... Isso é um entre safra, né, Mumu? É, eu sou de uma geração, por exemplo, eu sou um dos poucos que pisei no canecão para fazer show com o Dudu Nobre. Então, por quê? Por causa do Dudu. Porque o canecão eram os, pô, eram os grandes palcos do Rio de Janeiro, né? Pô, Neymato Grosso, Elie Regina, Caetano, Marias, Gilberto. Então, assim, o Dudu foi um cara que me colocou nesse cenário de cantar num canecão, de cantar num escala. Eu fiz show no escala. Então, assim, o Dudu, ele entrou nesse processo de me colocar, me dar voz para esse público. Mas era do Muzinho ou você cantava na banda dele? Eu cantava na banda dele. Não, não tinha carreira para isso. Então, o Dudu foi o cara que me colocou nesse processo para a galera conhecer meu trabalho. Então, eu até falo, assim, que eu falo para a galera como o Ferruge, o Dilcinho, o Guganande, essa galera nova que, poxa, que está construindo uma carreira bem bonita, que tem feito um trabalho bem bacana, eu sei o quanto para eles deve ser foda. Tipo assim, caraca, tu cantou num canecão. Então, assim, eu fico feliz por isso, sabe? Porque o Dudu foi um cara que me agregou muito nessa questão. Será que foi daí, Mumu, que hoje, assim, pô, eu posso falar, que veio esse lado de você querer fazer o mesmo por outros, como você fez pelo Dilcinho, por exemplo? Que hoje é declaradamente, assim, todo mundo sabe que você foi a pessoa que mais, né? Teve o Bruno como produtor, mas assim, de palco, foi ser a pessoa que mais ajudou o Dilcinho. Disparado. O Dilcinho é mais gente. Você pegou, levou para o samba. O Dilcinho é mais gente. É que o Dilcinho é a realidade hoje, assim, de grande proporção, né? Porque assim, tu pegou, levou para o samba Recife, levou para o samba não sei o que, botou no palco, você tinha uma hora de show, você dava 15 minutos do seu show para ele. Mas olha que legal, Tuca, olha que legal. Você me fez, você me fez qual pergunta sobre cortista, Dudu Nobre, né? Dudu Nobre. Então, você sabe quem mais ajudou o Dudu Nobre? Quem forte? Zeca Pagodinho. Tá, então vamos lá, vamos falar de uma, de um processo de renovações. Vamos lá, Zeca, não, vamos mais um pouquinho em cima? Vamos um pouquinho mais em cima? Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Zeca, Dudu, Dudu, Mumu, Mumu, Dilcinho, a vida é assim. A vida, ela é assim. Quando a gente entender que a gente não consegue fazer nada sozinho e a gente não consegue sozinho, não adianta. A gente não consegue nada sozinho. Então, eu sou um cara que eu, o meu maior legado não serão as minhas músicas. Porque as minhas obras, elas vão ficar aí, muita gente vai cantar, de repente, o pessoal vai esquecer, só que o meu maior legado é a história que eu deixo. Qual é a história que eu deixo? Não, Mumuzinho, cara, me pegou de baixo do braço numa época que o Dilcinho, o som do Dilcinho era muito rejeitado, era uma coisa assim, quem é esse cara, mano? O que esse garoto está fazendo? Um pop? Guitarra? Um samba? Um pagode? Lançou a primeira música de trabalho dele, foi do seu cuca, né? É, lançou a primeira música de trabalho. Era aquela do seu cuca, já que você não me quer mais. Então, assim, é um cara que foi muito, eu falei, cara, e o que mais me ganhou no Dilcinho foi humildade, família, pé no chão, garoto do bem, puro. Até hoje, né? Então, eu falei, cara, peguei, eu estava, assim, sempre, já há mais de seis anos atrás, eu já tinha o respeito na música, peguei de baixo do braço, falei, tá comigo. Estava no momento ali também muito bom. Samba Recife, tá comigo. E muita gente que hoje aplaude, muita gente que quer fazer fit com ele, eu vi muita gente falando mal dele. Criticando. Vi, muita gente. Hoje mudou, né? Hoje mudou o cenário. Então, igual o Dilcinho, até Trovão, todo mundo me tirava pra louco aqui. Sabe disso? Ah, porque, porra, foram umas seis. Tocada, daquele jeito. É. Assim, eu ia. Eu tinha acabado de entrar também na rádio. Tinha acabado de... Aí eu falei, esse playboy é maluco. Pô, esse playboy juntou com outro playboy, estão tocando um bagulho que eles acham que é pra mod. Onde é que esses malucos vão, cara? E assim, aí vinha uma, aí vinha a outra. Assim, em geral, no rádio, você não tem, assim, tantas tentativas. Você tem ali uma, duas, né? Sim, foi uma, foi duas. No máximo, até a terceira. O negócio não foi, assim, é difícil você conseguir. É porque o Rádio, o que ele falou, tem muita gente que quer. Eu acho que você foi, eu acho assim, Tuca, você foi, a FM o Dia, ela foi, juro pra você, cara, eu acho que o Dilcim sabe, o André sabe, os caras sabem. É, grandes parcelas do sucesso do Dilcinho, a FM o Dia tem, tem uma, grande parcela aí, cara, porque, eu lembro, o Dilcim, teve uma rádio, que eu não vou citar o nome da rádio, mas teve uma rádio que pegou o trabalho do Dilcim e falou, cara, isso aqui não vai tocar na minha rádio, porra, isso aqui não, e a mesma música que essa pessoa falou, é a música que foi a número um do Brasil. foi a mesma pessoa que falou que, péssimo negócio, péssimo negócio, e foi a mesma pessoa que falou que pirata e tesouro também. Então. É a pessoa que você vê que acerta e cheio. Então pode ser. Quando falar que não toca, pode, bota o carvão, é o mesmo, 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 São Paulo. Justa, é, exatamente. Não, tem muita rádio lá que toca, não, não, mas foi uma rádio de São Paulo. Foi. Então, é, essa rádio falou que não ia tocar, e hoje o Jiu Sim é uma realidade. E assim, nos últimos cinco anos, talvez os dois maiores hits do pagode sejam péssimo negócio e pirata e tesouro. Justamente. Tem uma multa do Thiago, mas acho que essas duas, assim, o Thiago e o Bruno, né, o Sorriso, assim, eles não tiveram grandes hits que não fizeram mudar de patamar, eles já estavam muito, né, com o primeiro pelotão. Essas foram as duas que fez ali o Ferrugem, né, 17, 18, daquela explosão, daqueles números de estádio, 2G sold out, agora ele fez Salvador, e 19, foi o Jiu Sim, o péssimo negócio, que também foi, atingiu números agora, desculpa, até no digital, que inimagináveis pro pagode, assim, até o Jiu Sim. Eu acho que não precisa nem, a gente tá aqui num bate-papo legal, e até legal falar qual é a rádio, porque, porque eu acho que, eu acho que é uma reflexão, de uma iniciativa muito importante, que eu vou falar não só, eu não vou falar, eu vou falar pelos grupos, eu vou falar pelos artistas novos, eu vou falar pelo sonho de muitos artistas, pela oportunidade, que eu acho que, esse pré-julgamento, eu não acho bacana, de falar, pô, essa música não é a música que vai tocar na minha rádio, que foi a 105, é uma rádio de São Paulo, tenho o maior carinho pelo radialista, o Calmon, é o Calmon, comigo sempre foi muito, comigo sempre foi muito, um cara muito de boa, sempre apostando no meu trabalho em São Paulo, eu graças a Deus nunca tive, mas como eu, eu tô muito próximo do Jiu Sim, não tem como, eu esconder esse sentimento, e numa oportunidade que eu tiver com o Calmon, posso trocar ideia com ele, posso entender, mas eu, tudo que for, contra a oportunidade, a nova geração, aos novos cantores, aos novos grupos, eu vou militar, porque, assim como você peitou, assim como você peitou, o som do Dilcinho, que era uma coisa estranha, a Transcontinental, foi uma rádio que me ajudou em São Paulo, mas ela ajudou a Dilcinho também? A Dilcinho também ajudou, se eu entrei em São Paulo, eu lembro que eu conheci, quem me apresentou a Transcontinental, foi o Belo, o Belo, fez uma resenha na casa dele, e falou, cara, tá onde? Eu falei, Belo, tô chegando, tô chegando em casa, vem aqui agora que o Cidinho, tá aqui em casa, vem aqui. Pô, cheguei lá o Cidinho com a esposa, o Belo falou, cara, você tem que tocar o mumu. Um mês depois o Cidinho, até me arrepia, um mês depois o Cidinho lançou, uma promoção, uma promoção, melhores músicas, alguma coisa pra você lançar a música, e eu lancei estonte antes. A minha música, ela não ganhou. A minha música ficou em segundo, terceiro, sei lá, mas mesmo assim ele tocou a minha música, e mesmo assim eu entrei. Então, eu acho que... o Cidinho ajuda muito o movimento. Não, muito o movimento. Ele sempre ajudou, ajuda muito. Que não, e que... Agora, a 105 é uma rádio importante também, Tuca, que ajuda também. Mas ele é mais 360, ela não é tão focada ali também. Só que assim, em relação a... Eu acho que a 105, ela precisa abrir a cabeça. Eu tenho muito carinho pela 105. Eu acho que tem que, cara, tem que pensar fora da casinha. Não dá só pra tocar... Cara, eu sou do samba raiz, eu sou do samba... Eu gosto do samba tradicional. Eu gosto de fortalecer a galera que tá lá, da roda de samba, os grupos do gueto. Tem que tocar essa galera, tem que tocar. Mas eu acho também que tem que abrir a mente. A gente tem que abrir a mente e tocar a galera que tá vendo com um som legal. Pô, se o som é legal, se a música é boa, irmão, vamos ouvir. Não vamos julgar. Ah, não, essa música não toca na minha rádio. Pô, eu acho isso muito... Eu acho isso muito... Isso é muito retrô, isso aí já acabou. Então, eu tenho certeza que o Calmon vai ver essa entrevista e ele vai... Eu quero ter a oportunidade de conversar com ele e até esclarecer e até, de repente, entender o que aconteceu. Olha como é que são as coisas de encontro que você tá falando. Eu contei essa história aqui. A minha música, a minha primeira música, o meu trabalho, olha só, como é que vai de encontro tudo que a gente tá falando aqui. O Mumuzinho. Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe minhas quatro faixas aqui na rádio as minhas músicas não tinham condições de tocar. Mas em nenhum momento eu ouvi um não, tipo assim, ó, não vai tocar, tchau, não. Pô, o Nica me pegou, falou, cara... Vamos melhorar. Peraí, melhora isso. Procura fulano, procura betão. É essa atitude que eu quero dos radialistas, que eu quero do Tuca, que eu quero da 105, que eu gostaria, nem quero, eu gostaria da Transcontinental, gostaria da Band, gostaria de todas as rádios, é olhar o trabalho dos músicos, da galera do gueto, que, porra, que vive disso, que, porra, junta um dinheiro, compra um cavaquinho, que junta pra aprender a tocar um instrumento, a galera do gueto que faz um som legal, os grupos, os cantores, é dar oportunidade, entendeu? É não, tipo assim, não, não vou tocar. Mas não dá oportunidade, não tô falando agora mais nenhum caso específico, não, você tá falando de todas as rádios, de todo o segmento. É muita burrice, sabe por quê? Por que a Jovem Pan perdeu? Hoje ele tá no News, né, porra, no Tutinha lá, porra, puta relevância, tá voando. Mas por que ela perdeu aquela relevância que tinha de rádio, ali, Tim, U? Porque os grupos daquela geração, que era o pop rock, era não sei o que, acabou. Aí tu vai fazer o quê? Porra, tu é uma marca, uma rádio que é catalogada como isso. Ela é pegar do nada, começar a tocar pagode e vir brigar aqui com a FM o dia? O público dela entendia que ela era aquilo. Então, assim, então se você, você tem que saber que você precisa da matéria-prima. Se você não apostar pra você ter a renovação, vai ter uma hora que você vai envelhecer e teu público vai morrer. Que é o que acontece com a vida. Pô, não teve renovação. Então, pô, o cara que me escuta ali não tem mais o de 20 pra escutar. Então, o de 20 que virou 30 ou de 30 a 40. De 40 a 40, 50. 50, 60, 60, 60, 70, 80. Uma hora morre. E uma hora você não tem mais público. Porque você não ajudou nessa renovação. Eu falo isso porque foi uma das coisas, né? Porque eu era muito do pop rock e tal, 10 anos atrás de começar a trabalhar aqui. Muito, né? Exato. E aí, uma das coisas que fez eu querer ser empresário de artista foi por isso. Porque na época, né, a gente tinha, pô, dois, três, né, aí fazendo um trabalho direito, né? Inclusive, que até hoje, né, o único que tem, que é um dos que fazia, né, o melhor trabalho é o seu Sérgio. Sim, Sérgio Monzo. É Sérgio Monzo, o querido. E o resto, a gente viu muito amadorismo. Sim, sim. Como ainda existe no pagode mais do que os demais segmentos. Ainda tem muito trabalho aí, Mambembe. Então, eu falei, cara, se eu não entrar nesse negócio pra ajudar a fazer uns artistas, pra ter a matéria-prima, vai dar ruim na rádio. Você não vai ter artista, não tá conseguindo fazer. Então, eu falei, cara, a gente tem que se movimentar pra fazer o artista, a rádio acreditar que é a engrenagem. O que adianta ter uma puta fábrica aqui, meu irmão, de fazer camisa se acabou o algodão? Sim. Cara, eu vi uma história do Cuco que é pura realidade, assim. O Cuco é um músico meu, um amigo que me ajudou muito também lá atrás. Cara, o pagode, o samba, cara, ele começou num botequim, né? Um botequim numa mesa com um batuque, né? Tuc-ticu-ticu-ticu-ticu-ticu com o cara tomando uma cerveja, né? O encontro de amigos, né? O samba, o pagode, é isso, né? É o encontro de um amigo, você tá ali fazendo um som. Cara, olha onde a gente chegou. A gente passou por tudo isso aí, do samba da década de 80, eu não tava aqui. 90, 90 eu já tava, 98, eu já tava, caraca, o que é isso aqui? O que é o catinguelê? O que é o soito? O que é o exaltação, a negritude? Que loucura, sensação, caraca, velho. Os morenos, molejo, eu já tava já vendo. Então, assim, se você for parar pra analisar, tudo na vida se renova. Tudo é renovação. Quando eu falei da 105, eu falei que a 105, não é que a 105 é uma rádio que é ruim, que é uma rádio que não toca, é uma rádio que é isso, nada disso. Eu só tô querendo dizer que a 105, assim como a FMD, assim como a Transcontinental, assim como a Band, assim como todas as rádios do Brasil, tem que abrir a mente, porque senão vai ficar pra trás. Tem que tocar a nova geração. Se o som for legal, se tem uma gestão por trás, vamos parar, vamos ouvir. Assim como os empresários hoje, não adianta, tem que viajar. Pô, você vê o empresário, tem empresário que o artista começa a fazer show, o cara não viaja, o cara não acompanha o artista, o cara não vai lá ver como é que tá a negociação, como é que é o tratamento do artista, como tá sendo. Então tem que ir lá fazer network, tem que ir lá trocar ideia, tem que ir lá conhecer o contratante, apertar a mão dele e falar cara, como é que tá aí as vendas, tá legal? Irmão, deu prejuízo? Irmão, relaxa, no próximo, a gente abaixa o valor, tem que fazer isso. Então, assim, essa cabeça, ô Turca, tem que mudar e mudou muito com essas gestões, com essas novas gestões, a gestão que tá aí, o Ferruge, o próprio Andres, agora também, como é que é o nome dele? Que cura da carreira do... Alex Calil? Calil. Nosso querido Gordinho. Nosso querido Gordinho, de São Paulo. Pô, o próprio o Neto, cara, vários empresários que hoje... Nosso Gerson Farinha, Gerson Farinha, jogador... Desculpa, gente, é muita gente, tá? Tô dando um exemplo aqui, mas eu acho que assim... Senão depois vão cobrar, sabe? Quem você esquecer... É, mas não dá pra lembrar que todo mundo vai cobrar. Mas eu acho que... Eu acho que a maior mensagem que eu quero deixar aqui é que a gente tem que abrir a mente. Então, assim, assim como a Transcontinental me ajudou lá atrás, a FM Dia no Rio, porra, não tem jeito. Tem que tocar, tem que abrir a mente. A gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? E outra, não é só os grupos, os artistas também, tem que fazer por onde. Não é só querer tocar no rádio, não é só querer aparecer, não é só querer... Eu lembro que o Leandro Sapucaí deu uma entrevista que ele falou, ah, os artistas querem... Estão se preocupando muito com... O artista hoje não se dedica, não fica mais em estúdio, não se preocupa ali em gravar, em tap... Sabe? E o que ele falou, ele não generalizou, mas ele quer dizer que você precisa ter força de vontade, você precisa focar mais. E não tem jeito. Tudo que você foca, você tem um retorno. Vou falar sobre o menos é mais. Um grupo que eu... Que você para e fala assim, você vai no show dos caras, você fala, mano, os caras cantam a música do Pique Novo. Os caras cantam a música do Gustavo Lins. Os caras cantam a música do Mumuzinho. Os caras cantam a música do Thiaguinho. Mas, eu acho, quem vai no show do menos é mais, tem só uma grande diferença. Do menos é mais, para todos esses grupos que se perguntam, que falam assim, ah, mas os caras tocam a música, toca a música minha, ou toca a música dos outros. Ah, vou no show dos caras. Sim, eles tocam a música dos caras. Eu também toco. Mas tem uma grande diferença, que faz muita diferença. É como você entrega essa música. Como você veste a camisa dessa música. Vou dar um exemplo. Alcione. Por que as pessoas me amam eu cantando Alcione? Porque eu me entrego. Você imita Alcione também, né? Eu me entrego, literalmente. Eu visto a camisa. Eu sou Alcione naquele momento ali. Então, o menos é mais, o menos é mais, o de propósito, vou dar exemplo de propósito também, o Vou Zoar, outros grupos que cantam as músicas de outros artistas, eles tocam aquilo com tanta propriedade que acaba virando deles. Eles falam, cara, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Mas você vê um respeito pela banda, você vê um carinho, você vê uma atenção. O menos é mais foi no show lá do Pique Novo, tirou uma foto, com a foto com o Bunny do Pique Novo atrás. Isso é respeito. As pessoas têm que entender. É o momento dos caras. Os caras estão fazendo sucesso. Você vai no show dos caras, é 70% música de outros artistas e 30% dos caras. Mas, cara, você vai ver pelo lado negativo? Fazendo bilheteria maior do que eu. E fazendo bilheteria. Um show autoral. Mas isso... Não, mas eu digo, uma bilheteria de público. É, levando gente. Levando gente. Mais do que muita gente com autoral. Não é número, assim. É número de público. Mas por que ele tá agradando, Tuca? Porque tem uma entrega. Porque tem uma gestão, tem uma coisa por trás, Tuca. Tem vontade, os moleques querem. Os moleques querem. Os moleques querem. Tuca, chega uma hora, a gente não quer tocar. Chega uma hora, eu tô falando por mim. Chega uma hora, o cara chega numa... Os caras chegam numa parada e falam, ah, não quero cantar, não, mano. Não quero ficar tomando um negócio aqui, não quero cantar, não. Pô, mas, cara, mas é... Mas tem os caras que são mais fominha, não tá? Mesmo mais velho, tem os caras que são... É igual aquele boleiro, aquele não pode ver. Não, tem fominha também. Mas tem gente também que tá ali. Cara, um grupo que eu acho exemplo, exemplo, assim, de que os caras gostam de fazer o som, os caras amam e os caras são um exemplo, cara. Revelação, cara. Cara, aonde você vai, você... O grupo é muito bom, né? Você escuta o Revelação. Você escuta. De criança, a gente com idade. É verdade. Então, assim, cara, esses grupos novos, eles têm como referência o Revelação, o Pixote, Revelação, o som é diferente, né? Hã? O som é diferente, né? E agora com a chegada do... Agora não, já tem um tempo com a chegada do filho, o subindo do Xande, o... Acertou, né? Agora foi, né? Como é o nome dele? Agora acertou. Mamute. Cara... Agora acertou. Cara, o grupo... Jonathan Alexandre. Jonathan Alexandre. Cara, encaixado. Mas é entrega. Por que que deu certo com o Jonathan Alexandre? Porque o moleque chegou lá e, ó... O Rogerinho, o Mauro Júnior, então... É o fenômeno. Não, o Rogerinho já. É o comprometimento que ele tem com a dívida. Então, assim, pra resumir, eu acho que... É... Eu acho que tem que ter entrega. Eu acho que a gente tem que respeitar o momento de cada um. O Mumuzinho já teve o seu momento estourado de bilheteria, de o caraca. Cara, beleza. Mas hoje eu tenho meu respeito, aonde eu chego as portas se abrem e não é só na música, em tudo quanto é lugar. Então, é isso que eu quero. Então, assim, as pessoas têm que entender o momento de cada um. O Ferruge falou exatamente... O Ferruge já teve... O Ferruge teve um momento que ele entrou no sertanejo. É. O que o Serginho conseguiu... Não sei. Não sei se teve... Não sei. Assim, dos últimos tempos, tá? Dos últimos tempos, o que o Serginho conseguiu e colocou o Ferruge, cara, a gente tem que admirar e tem que aplaudir. Agora é o momento do menos é mais. E agora é o momento de propósito. E amanhã é o momento do Renato da Rocinha. E amanhã é o momento... Tem espaço, né? Nada pra todo mundo, né? E eu falo que é uma roda gigante. Pensa numa roda gigante, aquela roda gigante. Uma hora você tá aqui. É, isso aí. Uma hora... Aí você vai brincar na roda gigante. Aí você tá lá ver a roda. Aí a roda tá aqui. Aí o menos é mais tá aqui. Vai chegar uma hora que o menos é mais vai dar uma caidinha. Vai chegar uma hora que o menos é mais vai chegar. Vai chegar uma hora que o bom gosto vai subir. Tem uma hora que o de propósito vai dar uma caidinha. Ou vai subir. É uma roda gigante. Agora tem que tá preparado pra entender essa roda gigante. Tem que entender. E outra, aqui se faz, aqui se paga. Tá estourado? Mantenha a humildade. Porque eu já vi muito castelo cair. Eu tenho um sonho. Ó, a viagem daquela... Daquela da viagem? É. O que que é? Eu falei pro Anderson numa viagem pros Estados Unidos que o meu sócio eu falei pra ele o seguinte. Ele perguntou, cara, o que que você quer? Antes de a gente trabalhar junto, o que que você pensa? Eu falei, cara, o que você pensa? Você cantou ou ator? Eu falei, cara, nenhum dos dois. Ele, como assim? Eu falei, mano, eu quero fazer stand-up. Ele, vai tomar no cu. Vai stand-up. Eu falei, cara, eu vou fazer. Mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero, eu sozinho no palco, com um músico só. e todo mundo sentado, ninguém em pé. Porque, hoje em dia, o artista fazer show pra aquele público que tá em pé, levantando a mão, e que tá bebendo, 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 curtindo, e que tá ali, curtindo, e que tudo é um conjunto. A bebida, a resenha, o show. Eu quero ver fazer show sentado, só comendo um bolinho de bacalhau, tomando cervejinho, tomando cervejinho. Ali, sem o álcool entrar firme. Ah, sem álcool. O cara bem atento no show, o cara olharam tudo. Deixa eu ver. Aí eu quero ver. Então, pra mim, pra mim, assim, é o que eu quero pra minha vida. Mas você já tem isso roteirizado? Tem, não, daqui a um tempo, eu quero fazer show, eu quero fazer shows nos teatros, pra gente, pra galera sentada, pra público mais, mais velho, ou mais novo também. Mas eu, 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 Mas cantando ou estendado? Não, cantando. Ah, tá. Não, cantando. Eu quero, eu quero ter todos os, assim, todos os públicos, entendeu? Quero participar, vou participar dos grandes festivais, porque, quando eu tô, eu me entrego, me dedico, quando eu falei que é sarrafo, porque eu me dedico mesmo, ali é minha, eu tenho uma hora e dez pra ganhar o jogo. Então, eu penso assim, eu tenho uma hora, se você me colocar num festival que tem três artigos, artistas, quanto tempo, de show, vamos dizer, em 45, 45 que eu tenho que ganhar o jogo. Não tem jeito, pode estar quem for, mas no palco é sarrafo, pode estar quem for, não tem um, é sarrafo, é sarrafo. porque eu abri a show do molejo, e tá maluco lá no Olimpo, segunda-feira, as alta samba, o Tiaguinho cantando pra caralho, uma pegada, eu falava, caralho, mano, eu quero ser igual a esses caras. tem que pensar, ou tem que fazer igual ou melhor. Justamente. Ficar por baixo não dá. Esse é o meu pensamento. Então, assim, eu penso em futuramente criar vários projetos pra que eu não saia do circuito, de nenhum circuito, nem do circuito dos festivais, nem do circuito dos teatros, com o público sentado, que é o público mais difícil, que é aquele público que tá bem atento, que não tem bebida, que a galera tá bem engoleando tudo, são exigentes, o que você tá cantando? Então, eu gosto desse público também. Pra falar de vida pessoal, tem quantos filhos, mamãe? Isso. Três filhos? E aí temos que perguntar. Fala. Isso foi com a primeira esposa? Não, eu tenho dois, na verdade é o seguinte, eu só tive uma namorada, uma mulher, né, no passado, que foi a mulher que me conheceu pobre, duro, canela russa, começando a minha vida, foi a Mirella, foi a pessoa que começou, que, não sei o que essa garota veio em mim, que o bicho era estranho, mano. Meteu o sambarelote bem metido, não foi não? Pá. Ah, deve que ela amassar, né? Ela patricinha, de Pari Miguel, todas, pá, foi lá, entrou, gostou do negão, me deu dois filhos. Então, ela foi a pessoa que... Mas você chegou a casar com ela? Não casei, a gente morou junto e tal, e hoje ela é minha amiga, minha parceira, eu tava na casa dela ontem, com o marido, tomando banho de piscina, a gente se dá muito bem. Que bom. É, minha amiga, minha parceira. Então, ela foi a pessoa que me viu pobre, então, mais do que justo, eu tenho que honrar o que ela foi na minha vida, entendeu? Ela me deu dois maiores sucessos da minha vida, não foi nem minhas músicas, foi os meus... Meus filhos são os meus sucessos, minha continuação de vida, então, então, eu não tenho como mensurar o respeito e o carinho que eu tenho por ela, que vai muito além de fama, de sucesso, de dinheiro, do que for. Então, ela hoje, ela tem esse papel muito importante, e minha mulher, minha atual esposa, sabe que muitas das coisas que eu sou hoje, ela me ajudou nesse processo. então, se hoje eu moro bem, se hoje eu tenho um bom carro, se hoje minha mãe mora bem, se minha família, ela me ajudou sim, contribuiu, não é que eu tenho que levar isso para o resto da vida, não, ela sabe, mas o meu papel eu já cumpri, sabe? Você tem essa gratificação, tem esse reconhecimento por ela. Meu papel eu já cumpri, ela está seguindo a vida dela, agora é uma nova história, ela está fazendo uma nova história de vida, e eu estou fazendo a minha, mas, temos o respeito, aí tem um filho. Aí falou que estava lá na piscina, o marido dela é de boa? De boa. E a Tainá também é de boa? De boa, ontem eu passei o dia lá, piscina, a única coisa chata é que o marido dela canta pra caralho, né, Tuca? É? É mesmo? Só que é gospel, ele canta gospel, aí ontem eu falei para ele, eu falei, não dá nem para fazer um feat. Não quero você cantando na frente dos meus filhos. Não quero você cantando com os meus filhos. Por que você falou isso? Eu sou referência de cantor para eles. O padrasto não pode cantar mais que o pai. vai! Meu parceiro Douglas. A única vez também que... ai, rapidinho, só para concluir, e tem mais um filho, que é o Kaique, que é uma menina que eu me separei da Mirella numa época. Esse é o mais novinho? É, me separei, já tinha feito um, me separei, fui ali, fiz um feat. Aí voltei, e Mirella me deu mais um, então eu tenho três. Três. Mas é a Marise, que é uma pessoa gente boa, pessoa do bem, família também. E a Tainá entrega o quarto quando? Cara, eu acho que a Tainá, ela está se formando, está na faculdade, eu acho que é legal, espera ela se formar na faculdade, depois ela vem com uma menininha, meu sonho também. Aproveitando o Tainá, como foi uma coisa pública, como é que foi o papo da Reconquista? Foi, foi, teve que gastar muito latim? É que você postou, você postou a Reconquista, você postou tudo, a gente pode falar aqui abertamente. Gastou muito latim? Cara, a gente estava num momento muito, como é que eu vou dizer, tu sabe. Eu sei, por isso que eu estou perguntando até onde vai. Eu acho que eu estava num momento muito acelerado, eu estava, eu estava saindo muito, estava bebendo, eu estava, eu ia para o escritório, ficava bebendo, chegava tarde, eu estava, eu dei uma extrapolada, assim, eu dei uma surtada, não, não como pessoa, assim, para as pessoas, não, eu dei uma surtada comigo mesmo, eu meio que esqueci ela, eu meio que deixei ela um pouco de lado e vi outras coisas, eu passei a ver outras coisas, então, ela, ela é, a família dela é toda de Santos, e, pô, ela começou a sentir sozinha, chegou uma hora que ela bateu aqui na GH, resenhazinha, festa, o caramba, pô, e uma resenha, coisa e tal, irmão, esquece, acho que, pô, 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 eu nunca saí de um lugar tão rápido, em tão pouco tempo, tive que ir embora. eu só chegava as notícias, aí um dia chegou, e a Tainá brotou, aí outro dia, Igor, aquela voz, eu tive que ir embora. meu irmãozinho, bom dia, o irmão, o lá, muito legal as coisas para o lado dele, eu tive que ir embora. aí ela, mano, ela foi embora. Aí, assim, aí, mano, ela falou, cara, não quero mais ficar, para mim não dá mais, tal, está vivendo uma outra coisa, foi embora, separou, e aí, cara, e aí eu tive, fiquei um mês sozinho, foi, foi, foi bem difícil, e aí, a gente conversou, trocamos ideia, batemos um papo, eu reconheci os meus erros, tal, e aí, graças a Deus, eu consegui, retomar o casamento, e consegui. Estão bem até hoje. Estão bem, graças a Deus. E continue assim, porque, eu estou de boa, mulher é sempre bortista casado, né, ela dá estabilidade, ela garante que não vai ter ligação duas da manhã, você não vai acordar vendo o Fábio, a Léo Dias, não saiu no dia, é uma estabilidade muito boa, cara. A esposa do Mumuzinho mexe no telefone, pode mexer à vontade, não vai encontrar nada, graças a Deus. Isso é bom, demais. É muito bom dormir com telefone tranquilo, né? É muito bom. Com certeza. Agora, Mumuzinho, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você descobriu o esquema do Merchan, lá do programa Esquenta, que você participava? Caraca, tá brifadaço a ela. É isso, Mumu. Você é brincar com o negocinho, não dá pra deixar passar assim, né? O Mumuzinho é terrível, começou a ganhar dinheiro ali, não é o Mumuzinho? Eu comecei a ganhar dinheiro. Deixou o copinho dele ali. Eu tinha um salário no Esquenta, eu era um dos poucos que tinha um salário, a Regina conseguiu o salário pra mim. e deixou bem claro que a Regina foi o cara, a Regina foi a pessoa que me levou pra televisão. Eu tenho muita gente que me ajudou, então é até complicado falar em que momento, né? Então, televisão, foi a Regina Cazé que me levou, me deixou lá até hoje. Conquistei grandes amigos lá dentro, né? E a Globo tem um carinho por mim e tal. E eu retribuo isso em trabalho, em comprometimento nas coisas, todos os projetos que eu já fiz. Boninho, você tem uma relação muito boa também, não tem? Tenho uma relação direta com Boninho, com Ricardo Alton, que hoje é o que assumiu lá toda a direção da TV Globo. Do entretenimento aí. Entretenimento, é. Então, eu sou um cara que eu tenho esse relacionamento. Mas eles não são meus amigos. E aí, como é que tá? Flamengo é futebol, não. É trabalho, é uma coisa mais... Então, eu... Quando eu entrei no Esquenta, eu tinha um salário e eu queria sempre mais. Eu sempre... Eu sempre entrei no jogo pra ganhar. Eu sempre entrei no jogo pra ganhar. Nossa, a história é muito boa. Então, eu queria uma graninha a mais. Eu ganhava um saláriozinho de dois mil e pouco por mês. Tinha plano de saúde, tinha tudo. Então, esse dinheirinho eu já tinha uma segurança. Então, eu queria dobrar esse dinheiro. Eu falava, pô, Regina, eu quero... Nessa época, tu já tava na música bem, não tava? Cara, não. Assim, Tuca, eu já tinha lançado meus trabalhos, mas eu já fazia show. Mas o Esquenta juntou rádio e TV. Então, foi... Onde é que foi Combinado? Combinado foi... Fuminante. Foi o primeiro DVD, 2013. O Combinado. O Fuminante já foi... 2011. Isso aí. Então, assim, foi mais ou menos nessa época. Então, eu queria muito... ter sempre um pluszinho. Tipo assim, se eu fizer aquilo ali, tu me coloca? Se eu aprender aquilo ali, tu me coloca naquilo ali? Aí, porra, ela tava... Eu vi que ela tava apresentando um merchan. Motos não sei o que. Não sei o que lá. Motos com tantas cilindradas. Você faz tantos por tantos litros. E você pode andar em qualquer lugar. E a rua pode estar de pedra. A rua pode estar de... O que for, chovendo, tem que... Moto tal. E aquele dinheirinho pingava pra ela, né? Só que esse dinheirinho não fazia nem cosca, né? Não mexia na sua... Salarinho de apresentador da Globo é bom, né? Eu falei, chamei ela no cavarinho e falei, Regina, deixa eu te falar uma parada. Se eu apresentar esse negócio aí que tu apresenta, tu me dá um negócio? Não precisa ser tudo, não. Me dá só o que teu coração falar. Aí ela, como assim? Eu falei, não, eu quero... Eu quero aprender a fazer isso aí. Faz o seguinte, me manda um texto, eu vou estudar. No próximo programa, se eu errar, tu nem falar mais nesse assunto comigo, eu não gravo nada. Ela tá bom, ela me deu um texto. Do próximo Merchand, do outro programa, eu fui, li, aí o diretor me chamou, e no estúdio. Aí eu entrei no estúdio. Ó, tem um Merchand, a Ana Regina, mas eu gravo esse Merchand. Ela grava aí. Irmão, eu li. Eu sempre fui muito ruim em português, eu li tão bom, tão rápido, que o cara falou, tá aprovado. Eu acertei de primeira, e aí começou a pingar. E aí eu fazia todos. E aí tinha o meu celular, pingava sempre os Merchand, pingava, pingava os Merchand. E aí ela sempre, chegou uma hora que ela, cara, chegou um momento que a Regina deixava o programa na minha mão, na mão do Douglas. Ela confiava muito na gente, em tudo, assim. A gente fazia o que a gente quisesse no programa. Então, dali que... O que que acabou, amor? Acabou porque eu acho que o programa, ele era um investimento muito alto numa época, né? O erro não foi ter ficado fixo? Erro não, tá nada a ver, tô falando de fora. Eu, como telespectador, quando entrava ali no verão, era um negócio que me apetecia mais. Vamos lá, pô, dá um confere. As pessoas falam até hoje. Depois que tava ali, era um negócio que virou meio lugar comum. Ah, tá ali. Eu acho que até de matéria mesmo, na hora que você para um tempo. Né, pô, vamos preparar ali três meses? É, eu gostava quando era temporada. É, é igual o que eu faço hoje, o The Voice, tal. Esse The Voice, agora o mais eu não tô, por questões de agenda, ficou inviável pra mim, então eu... Vai dar um showzinho, né, meu amor? Eu resolvi ter mais um olhar pros shows, porque eu fiquei muito tempo parado, tem meus músicos, então não adianta só eu pensar em mim, ganhar uma puta de uma grana na Globo e eu não conseguir juntar os dois. Então eu preferi dar mais ênfase, mais foco à minha carreira. Então, nessa época do Esquenta, quando o Esquenta foi pra TV toda semana, foi o que você falou, acho que a galera, depois eu assisto. Depois eu... Então, mas o programa sempre foi um programa muito rico em cultura, muito rico em divers... divers... diversidade... como é que você fala? Diversidade. 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 Diversidade, é. Pronto. Quase não sai. Diversidades, muitas coisas diferentes que as pessoas não estavam acostumadas a ver. A Regina fez, a Regina juntou todos os povos juntos, sabe? Ali, o rico, o pobre, o preto, o branco, o cabelo afro, o cabelo liso, todo mundo ela juntava, sabe? Então, assim, ela dava voz. Então, foi um programa que mudou a vida de muita gente, mudou a minha vida, deu oportunidade pra muita gente. Tem grandes artistas hoje que passaram pelo Esquenta como MC Beyoncé, que hoje é Ludmilla, o Safadão, é... 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 Henrique Juliano, Jorge Mateus, é... Zé Neto, é... uma galera, Marília Mendonça, que foi também. Tem muitos artistas que passaram... E você que tem amizade com Regina, né? Participou, como você falou, o programa ficava quase na tua mão ali também com dúvida e tal. Nunca rolou um papo de... um retorno, uma temporada... A gente tava... Estudar, fazer... Voltar, fazer um especial de verão, fazer um ano... Deu certo, deu, ou até mesmo pra uma plataforma de streaming, né? O próprio Globoplay, né? Hoje que vem super forte. Fazer algo focado, porque assim, era muito interessante, assim. Eu, como telespectador, né? Quem tá de fora. Realmente, assim, toda semana era algo que não me pegava. Eu, Arthur, falo... Sim. Assim, faz uma temporada, né? Depois sobe ele no Globoplay, pô, oito, entendeu? Pá, só com o artista, só com o negócio bem feito, maneiro. O programa ficou. Você me perguntou por que que... Acabou. Acabou. O programa, era um programa que levava muita cultura. Então, a Regina pegava a gente do Nordeste, do Pernambuco, do Brasil inteiro, pra mostrar a cultura de cada lugar. Então, hoje em dia, você fazer essa logística, pra TV Globo, ficou muito caro. O investimento é muito pesado. E não só isso, manter. Todo mundo lá, a Regina mantinha todo mundo. O grupo do Passinho, o grupo do não sei o quê, era o Arlindo, era o Leandro, era o Xande, era o Pérez, era o Mumu, era o Douglas, era todo mundo, eram bailarinas e tudo. então ficou inviável. Então, eu encontrei com a Regina tem mais ou menos um mês, que numa brincadeira, eu mandei uma foto pro Boninho, eu e ela assim, e aí eu mandei pro Boninho, vamos voltar aos quentos. Aí o Boninho falou assim, vamos pensar em alguma coisa, mas assim, colocou pra ali no momento. Mas a gente teve um pensamento de ter, assim, mas não nada certo ainda, nada, a Regina também não comentou nada, mas eu meio que dei uma matiçada, porque é um programa que faz parte da minha vida, sabe? E eu acho que é maneiro o que você falou da renovação, assim, a gente aqui, por exemplo, como rádio, era bom pra caralho o pagodeiro que às vezes você vai tocando aqui, até espaço pra estar lá na Globo, o puta destaque com você aqui abraçando, com o Xande, então assim, pro nosso segmento popular, era um programa popular, que abria as portas, o popular valorizava, o cara que vinha aqui, logo depois tinha o espaço lá, ou até mesmo a vez alguém que aparecia lá, que a gente não tinha visto o olho, Nia, esse maluco lá, se eu não me engano, posso estar falando besteira, que nem é cantora, nem sei, mas depois foi aquela Luane, Luane, lá pra cá. Teve muita gente que soube aproveitar, teve muita gente que, o Douglas foi um cara que me apresentou a Regina Casé, um cara que hoje está no Big Brother, um cara que eu estou torcendo por ele, se não fosse o Douglas, seria o Pedro Scooby, mas não tem como, Pedro, me amarra em você, mas... Pedro é um fenômeno, né, que a gente conhece, é um fenômeno. E o pior é que, assim, pode gente duvidar, pode alguém duvidar que ele é daquele jeito, ele é descaralhado daquele jeito mesmo. O Pedro, assim, se morrer jovem é 130, 110 anos, 103, e assim, é preocupação, tá o mundo se acabando, ele está daquele jeito, aí e tal. Não está nem aí pra nada. Está nem aí pra nada, e é de verdade. É de verdade. Eu queria pegar 10% disso só, que eu acho que eu já dormirei 8 horas por noite. Nossa! Essa metade, 10% dessa tranquilidade dele, 8 horas e pelo menos dormia. Faltar um pouco de melatonina pro Tuca, pra ele dormir um pouco. Mas agora está vendendo no Brasil, melatonina, está vendendo, a gente está vendendo no Brasil agora. Vende, vende, você pode fazer manipulado, é só ter isso. Agora tem na farmácia, tem tudo, outro dia que passei na farmácia já tinha os potinhos lá. Já tem, já os potinhos? Já. Bom, Muzi, me diz uma coisa, então foi no esquenta que você conseguiu juntar ali seu pezinho de meia pra você investir em apartamento, que você deu uma dica, eu fiquei sabendo que você deu uma dica pro Vitor Sarro que foi uma furada que eu não sei nem se ele conseguiu ainda vender esse apartamento. Vendeu não. Por quê? Eu não tinha que vender ele, Ó, só pra explicar, esse aqui chega pro Vitor Sarro e fala, olha, você tem que investir aonde eu estou investindo. Essa nem eu sabia. Na época do esquenta, a gente começou a ganhar dinheiro naquela época e tal, eu tinha um salariozinho e tal, fazendo show, juntei um dinheirinho, aí, pô, falei, mano, vai abrir um empreendimento ali na taquara? Top. Topzera, piscina, quadra de não sei o que, sei lá. Aí ele, sério, sério, ele vai valorizar, tu vai comprar pro X, vai vender pro Y. Caraca, velho. Comprou pro X, virou meio X. A gente comprou. Cara, aí ele fala, quando pegou a chave, primeira semana tava passando um cavalo. Bocharrete. Uma charrete. Aí ele falou, mano, que que é isso aqui, eu falei, mano, eu achei que ia investir. Eu comprei por, sei lá, comprei por 300, vendi por 150, sei lá, 100. 100 mil reais, eu acho. Ele falou que pagou 300 mil. Ele não vendeu até hoje, não conseguiu vender. Mumu, e aquela história lá de Noronha, que você foi mostrar. Ela só puxa os bagulhos, cara. Caraca, velho. Rapaz, ele chegou em Noronha, só pras pessoas entenderem, em Noronha tem umas piscinas naturais, que as pessoas não podem entrar. Ok, sem entrar, paga a multa. O Mumuzinho aqui foi inventar de fazer um story e dizer que ia, mesmo assim, ia entrar. É, e se fosse multado, ia pagar, ia dividir, né, a multa. O que aconteceu? Eu nunca tinha ido na Noronha, quero até agradecer o Guilherme Rocha, Felipe Ascioli, agradecer também o prefeito de Recife, João, João Campos, maravilhoso. Foi com essa galera que eu fiquei lá em Noronha, me receberam com muito carinho, e aí minha esposa. Felipe é queridão, né? Felipe, queridão, gente boa. E, cara, eu fiz uma brincadeira, porque assim, dos meus stories, eu faço personagens, então, eu falei, ah, vou mergulhar aqui, qualquer coisa eu parcelo, porque o cara que tá lá, ele quer mergulhar, mano, mas não pode, porque são ilhas preservadas por biólogos, grandes biólogos do Brasil, que eu até aconselho todo mundo a conhecer Noronha, que é um lugar lindo, encantador, um lugar paradisíaco, dentro do Brasil, e é nosso. Então, eu fiz uma brincadeira, mas depois eu reconheci que eu dei um mole, porque eu brinquei, mas eu não fiz o desfecho da brincadeira. Então, o desfecho da brincadeira fez com que tivesse o entendimento que poderia mergulhar e qualquer coisa a gente paga. E que ficasse por aquilo mesmo. E que ficasse por aquilo mesmo. Então, eu confesso que eu errei, dessa maneira de não ter falado, galera, não mergulha não, porque a conta chega. Pô, sabe o que o Diogo Nogueira pagou num... Essa história eu vou contar. O Diogo Nogueira pagou num guarda-sol. Ah. Ficou uma hora. Ah. Chuta. 200. Mais. Que isso? 350. Mais. Ah, você tá brincando. 500? Mais. Ah, mil reais. 600. Mas, irmão, mas vamos lá. 600. Mas vamos lá, todo respeito. Tô mentindo, Diogo Nogueira. 600. 600 que vai te causar uma hora. Uma hora ele ficou. Ele não ficou. Mais do que uma hora, a mulher cobrou 600 reais. Então, cada minuto era 10 reais. Sei lá, não sei nem que conta que foi essa. Também não vai com conhecimento. A mulher cobrou 600. Aí, ó, não foi, ó. Tivesse ligado pra Sassá, tinha sido em conhecimento que ele só foi. Até com conhecimento foi. 600 reais. Mambu. Tem a Paula Oliveira do lado. Aí, mas aí tá, calma. Aí onde eu ia chegar? Início de namoro. Com todo o respeito, cara. Tinha ligado pra eu apanhar, mas, pô, a Paula Oliveira, né, uma beleza já considerada nacionalmente, assim, não. Não que eu considere, mas é o que as pessoas dizem. É nem opinião própria, mas se todo mundo fala, né, início de namoro, aquela fase que, porra, tá igual o coelho, né, tirou de praxe, tá. Aí tá com o sol, o Paola Oliveira do lado. Tu ia pagar 10 mil se tivesse que pagar no guarda-sol, filha. Início de namoro. Tá maluco? Paga, paga. Ih, paga não. É igual a ponta dos ganchos. Foi início de namoro. O patroger pediu pra voltar cinco vezes. Eu olho e falo, diário, né? Falo, amor, é casinha, angra lá da minha mãe, vamos não? E praia também, pra escolar, tudo igual. É, meu joão, tá, leva a pizinheira, tá bom. O negócio lá, acho que três contas a diária, quatro contas a mês, que começa. Aí eu olho e falo, irmão, início de namoro, falei, Verônica, tal, 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 é barato. Se quiser, fala que eu pago o dobro, só de sacanagem pra ir. Mentira. Início de namoro, irmão? É, início de namoro é igual bêbado, irmão. Fazando. Tu tá rico, tá? Até eu vi aquele de Boa Vista. Aquele gramadão bonito, aquele piquenique, aquela fotinho aqui, ó. Eu fui brincar com Alexandre Pires alguma coisa, assim, mas... Aí ele riu a primeira, depois ele virou e... Eu acho que assim... Eu achei que era um prêmio de música, e não entrou em comédia. Não é? Aí o Bumbu, só que o Bumbu, se é outro mesmo, larga o microfone e vai pra sair. Não, mas é que assim... O Bumbu já meteu aí, já, uou! É, porque ali, eu entrei naquele momento ali, é... pra eu levar humor na parada, assim. É porque é muito difícil, o cara, ele me parece como cantor, eu gravei com ele. Sim. Ele foi o primeiro cara a me dar oportunidade, como cantor. Então eu entrei ali pra dar, pra fazer stand-up, que eu gosto. Então eu entrei e eu fiz alguma brincadeira. Eu falei alguma coisa, de alguma situação que teve com ele, mas alguma coisa assim, nada muito a... Acho que foi, não foi alguma coisa da época dos gigantes com o Belo? Acho que foi. Eu acho que foi. Uma brincadeirinha, que na época ele tava... Acho que foi. Mano! Alguma coisa que aconteceu na época dos gigantes. Belo já tinha pintado e bordado, abandonado o show, ensaio, faustão, tinha dado um caos do que o quê? Aí eu não tô sabendo. Porra, meu irmão, tu senta pra escutar as histórias dos gigantes com o Belo, é de você derrubar a melota pra trás. Mentira. Mas acho que eu fui brincar com alguma coisa relacionada a isso. Só que eu fui brincar, cara, e aí ele... Nossa, mano. Eu falei alguma coisa. Aí ele falou, mano, ah, isso aqui é show de humor? Mas assim, o Alexandre é meu amigo, tava com ele agora, recentemente. Não, pode falar. Tem muito tempo isso. Mas foi um dia que eu tomei uma prensa dele também. Com licença, que o Mu tá falando muito aqui, com o copo seco, eu não tenho condição... O que é isso? Ela chegou atrasada e criticando o convidado que tá falando muito, cara. Tem texto e tudo. Isso é Maria José. Não, e você viu que aqui, ela sempre vem querendo dizer alguma coisa, entendeu? Aí, ó. O que tá escrito aí, uma agora? Aproveitando, eu tenho que aproveitar porque eu tô aqui pra tietar, tirar minha foto com o Mu. Cuidado, hein, César. O cara acabou de voltar a casar. Vai em cada distância. A mulher dele é brava. A mulher dele é brava. E aí, quem chegou? Cada entrada é uma camisa, tá, Mumuzinho? Sério? Alguém cancela? Como é que é essa? Eu dirimamento que eu não sei usar essa porra e eu não sei mais. Mas o meu foi testemunha disso. Olha pra isso. Se a gente fizer um podcast do botão das merda, explosão. Pra você ver. Olha ele aí. Pra você ver. Aí, Mumu. De Azéza, meu irmão. Apareceu na frente, meu irmão. Já tinha foto, Zéza. Claro, velho. Óbvio, já tô até sentada na posição da foto. É sempre esse abuso. Nunca muda. Já tô até sentada pra fazer aquela selfie como diz o Suel que tem mais intimidade quando é selfie. Sabe, Zéza? Adorei. Por favor, aqui na luz. Tô conseguindo nem tirar foto, gente. Tá nervosa, Zéza? Ah, Zéza, adorei. Sabe o que a Zéza falava? Que Zéza, né, trabalhar junto já há mais de 15 anos. Sabe o que ela falava que era a frase de música que ela mais usou na vida? Qual? Combinado foi não cobrar nada, só viver momentos tenso de puro prazer. Eu falava aqui, meu irmão. Falava que encostavam nela, e a minha irmã era casar, era tudo. Ela tinha que acordar no dia seguinte, já ia meter essa, né, Zézinha? Mentira. Fazer que não querer casar, namorar. Meu amor de Deus, 20 anos de convivência e tá te dando essas confianças. Ela falava aqui, meu irmão. Todo mundo vai escutar, olha aí. Você se apaixonava, Mamu. Aqui tem que falar, tem que jogar. É, não. Você não tem que falar o que fala da minha pessoa. Ela falava que nego, assim, que era uma paixão que todo mundo tinha, que assim, ela acordava e eu tinha que meter essa. Mentira. O combinado foi não. Eu sou de puro prazer. Eu fui sincero, quando abri o jogo, sou pegado, complicado, e não dá pra sair, Zézinha. É dentro. E pra finalizar, o que vem aí? De trabalho, CD, álbum, DVD? Então, eu tô fazendo agora, eu acabei de gravar um DVD, resenha do Mumu, que é um projeto que começou, assim, 100 pessoas, 200 pessoas, mil, duas mil, três mil, quando virou 4 mil pessoas lá na Zona Sul, lá no Joque, aí o Joca teve um problema lá com vizinhança reclamando, aí eu saí de lá, vim pra Barra, a gente... daqueles cavalos lá, filho. O horário era dos cavalos, não era o nosso. A gente tava atrapalhando, né? Exatamente. Então, os cavalos caros pra caramba, aí a gente teve que sair de lá. Então, eu tô gravando esse projeto, né? Gravei, agora vou lançar o Resenha 1, que é um projeto que tem dado muito certo, assim como o Respeito à Minha História, assim como o Encontra em Churrasquinho, é um produto... É uma label sua, né? É uma label minha. Você vai estar lançando agora o álbum, o áudiovisual disso, né? Tem músicas inéditas, tem participações, tem o Zé Vaqueiro, que eu nunca tinha gravado com o Zé Vaqueiro. E tem uma pegada diferente que você procura entregar nesse álbum do que se fosse um álbum do Mumuzinho de trabalho fora da label, ou não? É o que você gosta de gravar, mesmo é a sua cara. Não, eu tenho um sonho, eu tenho vontade de fazer um disco, eu quero fazer um disco que o Emílio fez, que é Aquarela. Eu tenho vontade de fazer um disco que é pra aquele público, é um outro público, é um público... Aquele bagulho mais imposto, 9h da noite, todo mundo sentadinho. Pegadinha ribalta ali. É, o ribalta, todo mundo sentado, acabando... Meia-noite eu já tô em casa, 11h ali, acabando, show. E eu tenho vontade de gravar uma coisa mais antiga, assim, um Chico Buarque, um... um... um Sérgio Caetano, um... 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 Altair Veloso. Mas com a cara deles ou trazer pra roupagem Mumu? Mas é como se fosse fazer um disco mesmo mais com a galera da antiga, entendeu? Pensando mais... Não, não, eu gostei da tua resposta, mas o que eu tinha perguntado era assim, uma dúvida que eu tinha. Nessas inéditas do Resenha, você segue alguma linha, você fala, não, eu vou escolher isso aqui porque é mais Resenha ou não? Não, a linha é Mumu. Você escolhe igual eu escolheria um álbum do Mumu normal. Como se fosse um álbum normal, é. Entendi. Só com as regravações e as músicas que eu gosto de cantar. E quanto é que vai estar aí pra pessoal poder... Cara, eu acho que a gente vai lançar, se Deus quiser, aqui no FM o dia, né? Claro, o primeiro um. Claro. Tem que lançar aqui. Com exclusividade, antes de todas as plataformas, só botar na 100.5, você vai lançar aqui. Depois, vai pro pessoal. Primeiro, fica na casa. Tem a de trabalho e vai ter uma participação de um cara que o Brasil gosta. Então, eu nunca tinha gravado com ele. Você já falou que era o João Gomes, né? Não. Não, ah, não. Ah, tá. É o Zé Vaqueiro. Ah, o Zé Vaqueiro, perdão. Zé Vaqueiro, vai ser o Zé Vaqueiro. João Gomes também eu curto, mas vai ser o Zé Vaqueiro, um cara que eu tenho o maior carinho. Me recebeu na mesma hora, assim, vamos gravar. E é isso, assim, vamos lançar esse trabalho. O trabalho tá bem bacana. O de trabalho vai sair com essa do Zé. É, primeira mão aqui já tô falando. Ai, olha que maravilha. Vamos dar música... Primeira mão aqui tá falando, primeira mão aqui vai tocar. Vamos dar música rolo fixo. Rolo fixo? É, a música é... É um canhão. Então, em breve, vocês vão conferir aqui. Pô, que alegria. Mais uma vez, irmão. Mais uma vez, irmão. Porra, obrigado demais. Gostei da resenha. Prazer demais ter você aqui. Falei muita coisa. Acho legal porque... Eu acho que todo o artista tem vários momentos na vida, né? E tudo, como já te falei, tudo é um aprendizado, tudo é uma... São coisas que a gente tem que... Que a gente vive, que a gente leva, fala, cara, isso aqui não foi legal, isso aqui foi legal, isso aqui é bacana. Tem que seguir um caminho que você tem que tirar as lições ruins e as lições boas, né? Então, eu sou um cara que eu reconheço e sou grato pra caramba às pessoas que me fizeram chegar até aqui. E, mais uma vez, o quanto a sua rádio é importante pra mim. Se eu vivo de música hoje, eu vivo porque eu tive a oportunidade. Então, mais uma chamada aí pros radialistas apostarem na nova geração, nos novos cantores e pensar fora da casinha, entendeu? que acho que com esse dilema aí a gente consegue manter a renovação do Samba e do Pagode. Com certeza. Valeu? É isso. Valeu, obrigado. Sucesso, Mão Muzinho. Muito bom. Semana que vem, tamo de novo com mais um Bulldog Show. Bora! Até a próxima.